e fala galerinha que me acompanha pelas redes sociais ou galera isso aí 10 horas da manhã e a piscina já está aspirada beleza hoje nós fizemos uma inspiração treinando tá deixar a piscina bem limpa nesse processo a gente perde um pouco de água mas compensação a piscina fica bem limpa mesmo tá e é isso aí beleza quem gostar do vídeo deixa um like aí vai deixar um comentário aí também beleza e prazer estar com vocês aí no meu canal beleza quem não for inscrito aproveite se inscreva aí que eu vou tá passando mais vídeo aí para vocês beleza valeu